Má brilhar lá produções Má brilhar lá produções Má brilhar lá produções Má brilhar lá produções Abraça amigos na terra, abraça famílias na terra Abraça cultura na terra, levanta, levanta a bandeira Abraça amigos na terra, abraça famílias na terra Abraça cultura na terra, levanta, levanta a bandeira O que me diga na terra, que calor é dano Ximilu da volta, banana é preta passar O que me diga na terra, que calor é dano Ximilu da volta, banana é preta passar Chama rula safuna, sabi, sabi, sabora Sima a cima nos dosta, dentro dentro de terra Chama rula safuna, sabi, sabi, sabora Sima a cima nos dosta, dentro dentro de terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.